Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero esclarecer o uso de três proposições que têm a ver com a questão de pessoas, para vocês não confundirem mais e entenderem de uma vez por todas, tá? Então, quando que eu vou usar a preposição zu, quando que eu vou usar mit e quando que eu vou usar bei? Então, eu vou deixar bem explicado aqui para que vocês entendam e não confundam mais. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos para entender primeiro o zu, tá? O zu, quando remete a pessoas, aqui eu só vou falar de pessoas, tá? O zu eu vou usar no sentido de me direcionar para a pessoa, tá? Então, eu vou, por exemplo, dizer, ich gehe zu einer, zu. Então, eu vou ir ao encontro dela, visitar na casa dela ou etc, tá? Mas eu vou me direcionar a ela, eu vou me locomover até a ela, gut? Aí, nós temos ainda o mit. Quando que eu vou usar o mit? O mit é quando eu, então, vou junto com ela me locomover para algum lugar. Nós vamos juntas estar em deslocamento para algum lugar. Isso é muito importante lembrar, já? Então, eu vou falar, ich fahre mit Anna, a gente fala auf Deutsch, begleitung, companhia, já? Ich fahre mit Anna nach Deutschland, por exemplo, tá? Então, nós usamos esta preposição, ela não é local como a anterior, aqui é uma preposição modal, tá? Wie fahre ich? Ich fahre mit Anna. Então, é uma begleitung, uma companhia, uma preposição modal de, né, com quem que eu vou junto para algum lugar, tá? Nesse sentido, nós vamos usar a preposição mit. E, por último, nós temos a preposição bei. Quando que eu vou usar ela? Se nós já vimos o zu e o mit. O bei é quando estou junto dela, só que nós estamos posicionadas no lugar. Nós não estamos nos locomovendo, já? Eu sei que é muita coisa, mas eu sempre falo para os meus alunos. Vocês têm que ter uma situação, imaginar uma situação, escrever uma frase com esta situação, para não esquecer mais, já? E por isso que eu trouxe aqui elas juntas, para vocês lembrarem nesse sentido, já? Ich bin bei Anna. Então, você vai usar o ich bin bei Anna com posição. O bei é sempre posição. Que nem ontem eu estava no médico. Então, eu vou falar o que? Ich war beim Atzt, já? Então, eu estive lá onde o médico estava, na posição do consultório dele. Então, eu vou usar o bei também, beleza? Então, escreva nos comentários agora os exemplos de vocês. Tchau, tchau. Vamos lá.